Pessoal, vamos falar sobre o PL 4188, que foi aprovado na Câmara, ainda tem que ser aprovado no Senado, mas que tem alguns impactos grandes, como, por exemplo, pode retirar a empenhorabilidade da sua casa. Será que é isso? Será que você pode perder o seu apartamento, a sua casa? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Caju Libertário, John Hofbar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente pode vir aqui nessa matéria da CUT só com críticas, dizendo que o PL permite a bancos penhorar casas de famílias inadimplentes. Caramba, isso é sério, né? A pessoa pode perder a casa por conta de dívida. Bom, vamos entender direito o que é isso daqui, porque não é bem assim não. Existem algumas possibilidades realmente, mas não é bem assim a história. O fato é, o PL tem a ideia de definir um sistema de garantias para empréstimo no Brasil. Conforme o pessoal que fez aqui a análise da coisa, o Brasil tem muito pouco empréstimo em relação aos outros países, principalmente porque não existe muita clareza com relação às garantias que a pessoa que vai pegar o empréstimo pode oferecer para o credor, para o banco ou para quem for pegar empréstimo. Então, a ideia do PL é isso, é traçar uma normalização desse tipo de coisa de forma a facilitar o empréstimo. Então, por exemplo, o PL tem algumas coisas como permite penhor em qualquer coisa. Hoje em dia só existe penhor na Caixa Econômica Federal. O que é penhor? Você tem uma joia na sua família, uma joia que você não quer vender, mas você está precisando de um empréstimo. Então, você vai na Caixa Econômica hoje, você leva essa joia lá na Caixa Econômica, eles vão avaliar o valor dela e falam, olha, eu posso te emprestar até um valor X com essa joia aqui. Eles ficam com a sua joia lá, eles locam lá e você recebe o dinheiro. Mas não é como se você vendesse, porque eles não vão vender para ninguém. Você tem um prazo para pagar, naquele prazo você pode devolver o dinheiro para eles e eles te devolvem aquela joia da família. Se você quer vender, é melhor você vender de uma vez, porque lá eles pagam menos, o penhor paga menos do que o valor da joia. Mas é uma forma de você não perder aquela joia, basta você pagar o empréstimo e você recebe de volta. E se você não pagar o empréstimo, aí você perde, aí realmente o banco fica com aquilo para bancar o custo do seu empréstimo. Então isso é uma coisa hoje que só funciona na Caixa Econômica, é horrível, o atendimento na Caixa é péssimo, todas as agências são lotadas, até os tubos. Então ninguém consegue fazer penhor na prática hoje em dia, ou é muito difícil fazer penhor hoje em dia. Então uma das coisas que faz aqui é permitir que outras empresas façam isso. Então é como tem nos Estados Unidos. Vocês já viram aquela série Trato Feito, Pound Stars, lá nos Estados Unidos, que é justamente uma loja de penhor. É uma loja, um negócio que você tem algum bem e você deixa em penhor lá. Eles até perguntam isso no início, você quer vender ou quer penhorar? Você pode penhorar, você pode botar lá, pegar só uma parte do dinheiro e eles guardam, eles não vão vender não, eles vão guardar. Se depois você pagar o empréstimo, eles te devolvem. Se você não pagar, eles vendem. Enfim, então isso legalizaria esse tipo de negócio no Brasil. É um negócio legítimo como outro qualquer, acho perfeitamente válido. É lógico, tem uma série de cuidados que precisa ser tomada, por exemplo, com objetos roubados, esse tipo de coisa. Mas no final das contas é algo positivo para a sociedade. A sociedade não pode se limitar pelo medo daquilo ser usado por ladrões. Enfim, tem um monte de coisa aqui de positivo nessa lei, quer ver? Deixa eu colocar aqui. Aumenta o limite do uso de poupança para operações de financiamento imobiliário, permite resgate antecipado de letras financeiras, acaba com o monopólio da Caixa em operações de penhor civil, como eu estava falando, inclui a possibilidade do direito minerário, através de concessão, lavra e coisa e tal, ser onerado e oferecido em garantia. Enfim, tem um monte de coisas que permitem, que facilitam as pessoas pegarem empréstimos. Isso é uma coisa boa, tá? Empréstimo, na verdade, é algo que faz a economia girar melhor. E se você está dando garantias, não tem tanto risco assim, então é uma coisa positiva. Mas qual que é o porém que levou a esse pessoal aqui da CUT falar que isso permite que você perca sua casa para o banco, né? Vamos entender, então, um pouco o que é o imóvel de família, né? A empenhorabilidade do bem de família. O que é isso? É um conceito que existe em vários lugares do mundo, tá? E aqui no Brasil foi implementado em 1990 por essa lei 8009. E o que diz essa lei? Que é empenhorável a residência do próprio casal ou entidade familiar. Vamos entender o que é penhora, porque penhora é um conceito judicial que muita gente não conhece. Quem já passou por isso conhece porque dói, mas no final das contas, muita gente nem sabe como é que funciona isso. Vamos supor que você comprou um computador na loja e parcelou em 500 vezes aquele computador. E só que você ficou desempregado, por qualquer motivo que seja, você parou de pagar essas parcelas, então você ficou devendo dinheiro para aquela loja, né? A loja, a maior parte das vezes, ela só vai colocar isso, o seu nome no SPC, porque um computador é uma coisa barata, coisa e tal. Mas imagina uma coisa bem mais cara que isso, alguma coisa que valha muito dinheiro, enfim. E a loja resolve entrar na justiça contra você, exigindo que você pague o empréstimo. Só que o seu computador, o computador desvaloriza com o tempo, né? O computador já não vale mais o valor da dívida que ele tem. E aí a loja pode pedir a penhora de bens seus. Então, qualquer bem que você tenha, que ela consiga penhorar, ela vai tomar aquele bem à justiça, vai tomar aquele bem seu, vai vender num leilão, e com o dinheiro dessa venda vai pagar essa dívida que você fez na loja, né? Então, é um procedimento extremo. Isso leva anos, tá, gente? Eu tô falando assim como se fosse uma coisa rapidinha, mas leva anos, é complicado pra caramba. E pra coisas baratas, como um computador, na verdade, ninguém faz isso, porque o processo judicial custa mais caro do que a execução, no final das contas. O pessoal só bota o nome no SPC e fica por isso mesmo, né? Agora, existem bens mais caros, né? Quando a pessoa tem empresas, por exemplo, você monta uma loja e coisa e tal, tem um monte de coisa ali, e se você não pagar, o banco vai mesmo atrás de você, vai querer penhorar coisas suas nesse caso, né? E uma coisa que eles podem penhorar, por exemplo, é o seu carro. O seu carro pode ser penhorado, né? Repara, a gente não tá falando aqui do carro que você comprou, parcelou e não pagou a parcela do carro, e aí a financeira pega de volta. Isso é outra coisa. Isso aí, o próprio financiamento continua funcionando. O imóvel também. O imóvel, se você comprou um imóvel parcelado e não pagou o parcelamento, a financiadora, a financeira toma ele de você de novo, né? Agora, a gente tá falando de uma terceira coisa, uma loja, uma outra coisa que você comprou, a penhora, vai lá, pega um bem seu e vende para satisfazer o seu credor, né? Aí o que é a empenhorabilidade do bem de família? Diz, basicamente, que o imóvel residencial do próprio casal, da família, então você tem um único imóvel, você é dono de um único imóvel, que é um imóvel onde você mora com a sua família, esse imóvel e as coisas que estão dentro dele não podem ser penhoradas. Então, mesmo que você tenha uma dívida enorme, que você tenha um monte de problema, nenhum desses seus credores vai poder fazer uma execução contra esse único imóvel seu. Isso aí é a empenhorabilidade do bem de família. A ideia é dar uma tranquilidade, né? A pessoa lutou e coisa e tal, comprou o seu primeiro, o seu único imóvel e coisa e tal, é uma pessoa que tá ali com a família e tal, não vai tirar as coisas da pessoa só porque ela tá devendo dinheiro e pode tirar até o seu carro, o carro pode ir nessa história, mas o imóvel e os bens do imóvel não podem ser penhorados. Tem algumas exceções, tá? Eles falam em coisas suntuosas, tipo, se você tem uma obra de arte, você tem um quadro famoso no seu caso, aí pode ser penhorado. Enfim, então isso é uma coisa que protege a pessoa, mas repara, a Kut fala aqui que vai prejudicar os pobres e coisa e tal. Meu amigo, o pobre no Brasil não tem imóvel não, cara. Quem dera que o pobre tivesse imóvel no Brasil, né? Mas enfim, de qualquer forma, essa é a acusação que é feita nessa lei. E realmente, se você for ler a lei aqui, ela tem um monte de coisa que fala, é tudo muito técnico sobre garantias e não sei o que lá, autorizações. Em determinado momento, ela fala isso daqui, 8.009, tá aqui, artigo 14 dessa lei nova. A lei 8.009, de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, inciso 5º, para execução de imóvel oferecido como garantia real, independente da obrigação garantida ou da destinação dos recursos obtidos, mesmo quando a dívida for de terceiro. Então, se a gente olhar aqui no 2009, está dizendo aqui, a empenhorabilidade, isso aqui é a redação atual da lei, com o que ela está dizendo atualmente, né? A empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução, civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. Aí, originalmente, era aqui, em razão de crédito dos trabalhadores, da própria residência, coisa e tal, isso aqui caiu, foi retirado em 2015. Pelo título de crédito do financiamento do próprio imóvel. Aquilo que eu falei, se você está pagando o próprio imóvel, eles podem tomar o seu imóvel de novo, né? E vai aí para um monte de coisa. Ah, pensão alimentícia. Pensão alimentícia também pode penhorar o seu apartamento. Cobrança de IPTU, Imposto Predial ou Territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, se você ficar devendo IPTU, o seu imóvel pode ser executado, pode ser penhorado. Então, tem essas coisas aqui. E aí, olha só. Hoje, o inciso quinto diz assim, para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela identidade familiar. Ou seja, também é aquele negócio, você está com o seu imóvel, você comprou esse imóvel financiado, você tem uma hipoteca em cima desse imóvel, então, hoje, essa hipoteca pode executar tomando o seu imóvel, se você não pagou ele ainda, né? Então, o que eles estão alterando aqui? Eles estão mudando para isso aqui. Para execução de imóvel oferecido como garantia real, independente da obrigação garantida ou da destinação dos recursos obtidos. Então, enquanto aqui fala apenas hipoteca, aqui fala que é agora, em qualquer caso, que aquele imóvel tenha sido dado em garantia, mesmo quando a dívida for de terceiro. Então, repara, o que está acontecendo aqui nessa história? Hoje, você tem a situação de que, se você tem, se você financiou o seu apartamento, você está pagando as parcelas dele, ele pode ser tomado pela financeira, mas em outras hipóteses, não. O que ele está dizendo aqui agora é que, se você usar esse apartamento como garantia de um outro empréstimo, então, isso muda, é uma coisa que você pode fazer agora. Antigamente, você não poderia fazer, usar o seu imóvel único como garantia de empréstimo, porque o banco não vai aceitar. Ele não vai aceitar por quê? Porque ele sabe que não tem como tirar o imóvel de você, então não é garantia de nada. Você não pode hoje, se você só tem um imóvel, você não pode usar este imóvel como garantia de um empréstimo no banco, porque o banco não vai aceitar. Você tem que ter, no mínimo, dois imóveis para o banco poder ter o segundo como em garantia, justamente por conta dessa lei. O que eles estão dizendo agora é que você pode abrir mão disso. Você pode virar e você, voluntariamente, oferecer o seu imóvel como garantia de um empréstimo. E aí, o que eles dizem é, no momento que você ofereceu esse imóvel em garantia por um empréstimo que você pegou, aí sim o banco pode tomar esse imóvel de você se você voluntariamente aceitou isso. Então, o pessoal está dizendo aqui que vai quebrar totalmente a empenhorabilidade do bem de família, e não é bem assim, não. Se você tem o seu imóvel lá e não fez nada com ele, está quietinho ali, não tem problema nenhum. Continua empenhorável do mesmo jeito que sempre foi. Agora, se você der o seu imóvel em garantia de um empréstimo, os bancos vão poder oferecer isso agora, virar para você e falar você quer pegar um empréstimo com base no seu imóvel? Você dá o seu imóvel em garantia e a gente vai te emprestar uma grana. E aí, se você não pagar essa grana, aí você perde o seu imóvel, né, amigo? Mas assim, não é que perdeu a empenhorabilidade. Ele passou a oferecer a possibilidade de você usar o seu imóvel como garantia de um empréstimo. Então, no final das contas, é positivo. Dá mais liberdade para as pessoas decidirem o que fazer com o seu patrimônio. Hoje é proibido. Hoje ninguém aceita o único imóvel que você tiver como garantia, porque eles sabem que não podem tirar de você. Agora vão poder fazer isso com qualquer tipo de empréstimo, com qualquer tipo de garantia financeira. Então, eu vejo como algo positivo, né? Não está acabando com a empenhorabilidade, está dando a opção para você de fazer isso. Agora, uma outra coisa que ele coloca aqui, mesmo quando a dívida for de terceiro, o que eu entendo disso daqui? É que se você penhorou o seu imóvel para pagar uma dívida, e aí apareceu uma outra dívida sua, essa pessoa agora, já que o seu imóvel foi dado em garantia daquela primeira dívida, essa pessoa agora pode tomar o seu imóvel também. Faz sentido. Se você mesmo está admitindo que o seu imóvel pode ser dado em garantia para um empréstimo, então ele passa a ser válido também para dívidas, para outras dívidas que você tenha da mesma forma, né? Enfim, nunca é uma ideia muito boa você dar o seu imóvel em garantia nessa situação. Mas é aquilo que eu falo. Eu acho que é melhor a pessoa ter a opção de fazer isso se ela quiser, do que não ter essa opção. Então, eu vejo positiva essa lei. Não é verdade o que estão dizendo aqui. Ah, permite a banco penhorar a casa de famílias inadimplentes? Se a pessoa pegar o empréstimo, dando como garantia o imóvel dela. Não é qualquer dívida que pode ser usada lá. Se a pessoa usar o imóvel dela como garantia de dívida, aí sim vai ser possível. Mas isso foi uma decisão do indivíduo. Libertarianismo, liberdade, é isso daí. Você tem mais liberdade, você tem mais opções, mas se você fizer uma merda, meu amigo, você fez uma merda, você vai ter que arcar com o custo disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri